Antigamente o discurso era que o Xbox não tinha jogo, aí o Xbox começou a ter vários jogos. Aí o discurso passou a ser que o Xbox não tem jogos com notas altas, mas o Xbox foi a editora mais bem avaliada no Metacritic em 2021. Será que agora o discurso vai ser qual? Em um levantamento feito pelo site VGC, o Xbox foi a editora mais bem avaliada no site do Metacritic, famoso site que reúne várias reviews e notas de jogos, filmes, séries e muito mais. Segundo o site, o Xbox teve uma média de 87.4 de nota em seus 10 jogos que foram publicados no ano passado, com todos sendo classificados como bons e outros 3 sendo classificados como ótimos, sendo eles Forza Horizon 5, Psychonautas 2 e a versão para consoles de Microsoft Flight Simulator. De acordo com esse site, essa foi a primeira editora a ter uma média superior a 85 pontos, ou seja, a Microsoft é a primeira editora de jogos, a publisher de jogos, a ter uma média superior a 85 pontos em seus jogos, no conglomerado total de todos os jogos que eles publicam. Em segundo lugar vem a Sony com 81.3, depois a Humble Games com 80.9, a Activision Blizzard com 80.6 ocupa aí a quarta posição, a Bethesda ocupa a quinta posição, Capcom ocupa a sexta posição e aí, enfim, a diferença aqui é muito pouca, né? A Electronic Arts, a EA, fica na nona posição com 78.3 pontos. Se liga que abriram várias vagas de emprego na Arkane Studios, pois é, a Arkane Studios está atualmente trabalhando aí em Redfall, né? Um novo exclusivo do Xbox Series X e S. Em seu comunicado oficial, a Arkane Studios revelou que está procurando várias especialidades para trabalhar no Redfall, desde artistas de animação até engenheiros de gameplay. Com as contratações em andamento, podemos especular que o desenvolvimento do novo jogo da Microsoft está a todo vapor, mesmo com o seu lançamento programado para o inverno deste ano, né? Inverno, lembrando, dos Estados Unidos, tá? O filme do Batman estreou recentemente nos cinemas, né? Todo mundo sabe disso. E, obviamente, o lançamento de Gotham Knights não poderia ter um momento melhor para ser divulgado. A empresa, finalmente, né? O Warner, finalmente divulgou aí que Gotham Knights deve desembarcar aí no mundo dos jogos no dia 25 de outubro. Então, o lançamento do game vai ser no dia 25 do 10 de 2022, um jogo que eu, particularmente, estou esperando bastante. Acho que tem muito potencial. Vamos ver o que vai dar, né? Além de revelar a data de lançamento do Gotham Knights, a Warner Bros. revelou uma nova arte do game que vocês estão conferindo aí na tela. No jogo, o Batman está morto e você deve controlar os quatro cavaleiros, né? Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e o Robin. Então, vai ter muito gameplay para fazer com seus amigos, já que ele vai ser co-op. Vai ser bastante legal jogar online com os amigos esse jogo. Pois é, parece que ninguém quer deixar a Microsoft levar a Activision assim tão facilmente, né? A compra vai ser investigada por conta de supostos vazamentos de informações privilegiadas. De acordo com o Wall Street Journal, a compra da Activision Blizzard pelo Xbox será vítima de mais uma investigação, já que houve um suposto vazamento de informações privilegiadas. Segundo o jornal, três investidores, incluindo um que é amigo pessoal do Bob Kotke, obtiveram informações privilegiadas antes do anúncio da compra do estúdio pelo Xbox. O site disse que esses privilegiados investiram cerca de 108 milhões de dólares inicialmente na publisher, dias antes da revelação da compra que alavancou o valor das ações. Ou seja, eles tiveram um lucro aí bastante elevado, né? O cara era amigo e falou, ó, o Xbox vai comprar a empresa aqui, hein? Quer ganhar dinheiro? Bota dinheiro aqui na Activision, que quando eles comprarem as ações vão disparar e aí vocês vendem. Bom, se você tá preocupado quanto a Fallout 76, fica tranquilo, tá? A Bethesda revelou aí que eles devem ter conteúdo pelos próximos cinco anos ainda. Então, cara, não espere ter um Fallout novo tão cedo. Segundo o diretor de design da Bethesda, o estúdio, né, está extremamente focado no desenvolvimento de novas atualizações para o Fallout 76 e coisas empolgantes deverão chegar ao game nos próximos anos. Esse designer também revelou, né, comentou que existe um certo desafio no desenvolvimento das atualizações, já que o mapa do jogo é grande, mas eles estão dando o melhor de si pra entregar um conteúdo de qualidade pra galera. Novas atualizações para insiders, né, removem a possibilidade de compartilhar capturas no Twitter, né? Se você é insider, você deve ter notado que quando você vai compartilhar uma screenshot, não tem mais opção de Twitter. Pois é, não se sabe ainda se isso é um bug, provavelmente é um bug, eu acredito que sim, tá? Ou se é o Xbox preparando aí uma nova funcionalidade, talvez uma integração maior com o Twitter, finalmente aí chegando ao Xbox futuramente. Não dá pra saber, provavelmente acredito eu que seja um bug e não essa integração mais completa do Twitter. Vale lembrar que todas as notícias que eu falei aqui pra vocês estão no site da Central Xbox. Por vezes eu vejo aí a galera no comentário, ah, falou da notícia mas não deixou a fonte. Galera, só clicar no link aí embaixo, centralxbox.com.br, você vai acessar o nosso site e essas notícias já vão estar na página principal do site, tá? Então, é só procurar por qual você mais se interessou e dar uma lida lá, caso você queira uma fonte da notícia. A fonte é a Central Xbox. Essas foram as principais notícias do dia de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, o seu favorito, se ainda não é inscrito no canal. Esse é o momento de se inscrever, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus